Ai, ai, ai De repente encheu Apenas ser um bom momento seu Ter aquela pessoa que escolheu Ter o seu sorriso em cada amanhecer A todos os seus olhos eu quero viver Prometo que eu não vou ser mais o cara que te enganou Confia em mim, deixa eu te mostrar, meu amor, quem eu sou Não tente entender, eu não vou explicar O amor chega assim sem avisar Prometo que eu não vou ser mais o cara que te enganou Confia em mim, deixa eu te mostrar, meu amor, quem eu sou Não tente entender, eu não vou explicar O amor chega assim meio sem avisar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai 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 Seu Apenas ser um bom momento seu Ser aquela pessoa que escolheu Ter o seu sorriso em cada amanhecer Na cor dos seus olhos eu quero viver Prometo que eu não vou ser mais o cara que te enganou Confia em mim, deixa eu te mostrar, meu amor, quem eu sou Não tente entender, eu não vou explicar O amor chega assim sem avisar Eu não vou explicar, meu amor, quem eu sou Prometo que eu não vou ser mais o cara que te enganou Confia em mim, deixa eu te mostrar, meu amor, quem eu sou O amor chega assim meio sem avisar Ai, 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 ai Obrigado.